A maquininha do Tom está com taxas ainda menores do que antes. O Tom lançou ofertas especiais de Black Friday e a principal novidade é o novo plano de taxas, o Black Tom, com taxas menores de 1%. Mas calma aí, antes de você sair correndo aí pra aproveitar essa promoção, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como funciona essa promoção. Olá, eu sou a Sheila Cuenca e se você gosta de vídeos que podem ajudar o seu negócio a ser mais lucrativo, se inscreva no canal e ative as notificações, assim o YouTube te avisa sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Caso você queira comprar a maquininha do Tom, tem cupom de desconto de 5% na descrição desse vídeo. O novo plano Black Tom, ele entra no lugar do plano Ultra Tom até o fim dessa promoção e essa promoção ainda não tem data pra finalizar. E essa promoção, ela está disponível apenas pra novos clientes que adquirirem a maquininha de cartão do Tom e você consegue adquirir as maquininhas com seu CPF ou CNPJ. E as taxas nesse período promocional estão bem interessantes. No débito e no crédito à vista, você vai pagar 0,99% por transação. No crédito parcelado em duas vezes, a taxa vai pra 1,99%. No parcelado em 12 vezes, a taxa fica de 9,99%. Essa é uma das menores taxas do mercado. E depois desse período promocional, a taxa do débito vai ficar de 1,39%. No crédito à vista, 3,2%. No parcelado em duas vezes, 4,62%. E no parcelado em 12 vezes, fica de 12,99%. Ainda as taxas são bem interessantes. Essas taxas promocionais são validas por 30 dias após você receber a maquininha de cartão ou até você atingir um faturamento de 5 mil reais em vendas. Depois disso, o plano passa automaticamente para o plano de taxas do Ultratom, que não vai ser mais indexado à Selic. Como acontecia antes, que podia ter uma variação conforme a alta ou a baixa da Selic. E pra você ter uma ideia dessas taxas em reais, eu vou utilizar aqui o simulador de taxas que você encontra tanto no aplicativo como no site do Tom. Pra gente ter uma ideia de qual seria o seu custo com um volume de vendas de 5 mil reais. Vamos considerar que você fez um volume de vendas de 5 mil reais e você vendeu praticamente todas as vendas que foram feitas no crédito à vista. Que seria em uma vez. Só pra gente ter uma ideia, tá? Nesse período promocional, com a taxa de 0,99%, você vai ter um custo de 49 reais e 50 centavos. Então você vai receber no final 4.950. Seu custo, 49,50 para fazer essas transações. É um valor bem interessante. E depois desse período promocional, se você fizer 5 mil reais em vendas, o seu custo com a taxa de 3,2% será de 160 reais. Ou seja, você vai receber no final 4.840 reais. Então nesse período promocional, você vai ter uma redução de custos de 110 reais. Isso que eu estou fazendo uma comparação entre o mesmo plano de taxas, sendo um período promocional e o outro período após o período promocional, que seria o valor de taxas normais. Só pra você ter uma ideia da redução de custos que você teria se você fizer um volume de vendas de 5 mil reais nesse período promocional. Ou seja, mais dinheiro no seu bolso, 110 reais a mais no seu bolso. E se você ainda não conhece como funcionam as maquininhas do Tom, eu vou te explicar agora um pouquinho aqui, tá? No Tom você recebe o dinheiro das suas vendas em apenas um dia útil, diretamente na conta digital do Tom. E de lá você consegue solicitar a transferência pra sua conta bancária. O Tom tem 4 planos de taxas diferentes e o plano que tem a menor taxa é o Black Tom. E dentro desse plano, você pode escolher entre 4 modelos de maquininha de cartão, que tem a T1, a T1 Chip, a T2 e a T3. E cada modelo de maquininha é ideal pra cada fase do seu negócio. Eu vou te explicar a diferença entre elas pra você ter uma noção. As maquininhas T1 e a T1 Chip, elas são ideais pra quem está começando um negócio e tem baixos volumes de vendas. A maquininha T1 é a maquininha mais básica, que é mais um leitor de cartão, que você precisa parear o seu celular com o Bluetooth. E o seu celular também precisa ter uma conexão com a internet pra ela poder fazer as transações de pagamento. Esse modelo de maquininha aceita pagamentos com cartão de chip e também por aproximação. E ela envia o comprovante pro seu cliente por SMS. Lembrando que pra ela enviar o SMS, ela vai utilizar os dados móveis do seu celular. Essa maquininha é mais baratinha de todas. Ela custa nesse plano Black Tom R$ 118,80. Ou você pode parcelar em 12x de R$ 9,90. A maquininha T1 Chip, ela é uma evolução da T1. Ela não precisa do uso do seu celular pra ela poder fazer as transações de pagamento. Ela já vem com o chip de dados, que seria o 2G. E ela também se conecta com o Wi-Fi, pra ela poder fazer as transações de pagamento. Ela envia o comprovante por SMS pro seu cliente. E aceita pagamentos por aproximação e também cartão de chip. Essa maquininha do plano Black Tom está custando R$ 190,80. Ou em 12x de R$ 15,90. A maquininha T2 já é ideal pra quem tem um volume médio de vendas. Essa maquininha também já vem com chip. Ela se conecta pelo 3G ou Wi-Fi. Ela envia o comprovante pro seu cliente por SMS. E aceita pagamentos por aproximação, cartão de chip e também por tarja. Essa maquininha no plano Black Tom, ela custa R$ 310,80. Ou você pode parcelar em 12x, que fica 12x de R$ 25,90. E a maquininha T3 é melhor pra quem tem um alto volume de vendas. Porque com ela você tem mais agilidade. Esse modelo de maquininha é o mais completo. Ela imprime o comprovante. Você também consegue enviar o comprovante por SMS pro cliente. Ela também vem com chip. Ela se conecta pelo 3G e também por Wi-Fi. Ela aceita pagamentos por aproximação, cartão, com chip ou tarja. Essa maquininha no plano Black Tom, custa R$ 418,80. Ou você pode parcelar essa maquininha em 12x de R$ 34,80. E pra você pagar mais barato nessa maquininha de cartão, tem cupom de 5% aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida na descrição que eu vou deixar o modelo das maquininhas certinho pra você, dentro do plano, pra você poder já comprar certinho, tá? As maquininhas do Tom aceitam as bandeiras de cartão Mastercard, Visa, Elo, American Express e Hypercard. Também está aceitando as wallets de pagamento, que é a Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. O Tom trabalha com sistema de comodato e você não paga aluguel. O que significa que a maquininha de cartão não é sua, mas pra você adquirir os serviços do Tom, é cobrado uma taxa única de adesão, que seria o valor das maquininhas de cartão. Com esse plano, ele vai te fornecer a maquininha de cartão e também o plano de taxas que você escolheu. O Tom também oferece a garantia vitalícia, então se caso a sua maquininha de cartão der algum defeito, acontecer alguma coisa, você entra em contato com eles, que eles vão fazer a substituição dessa maquininha de cartão, sem nenhum custo. E também caso você adquira a maquininha de cartão, que é aquela mais completa, que imprime o comprovante, você vai precisar da bombina de papel. E você consegue solicitar isso gratuitamente no suporte de atendimento do Tom. E o atendimento deles é feito por chat ou WhatsApp. Então essa promoção de Black Friday pode ser uma boa oportunidade pro seu negócio, porque o plano de taxas do Tom já é interessante e essa redução de taxas é bem considerável. Mas me conta aí o que você achou dessa promoção de Black Friday do Tom. Bem, eu vim aqui só pra te contar dessa novidade, desse novo plano de taxas e também dessa promoção que pode ser uma boa oportunidade. É uma promoção que ainda não tem um prazo pra terminar, mas eu acredito que deve durar aí uns 30 dias. Então se a maquininha do Tom faz sentido pro seu negócio, não perde a oportunidade. E lembrando que tem cupom de desconto aqui na descrição desse vídeo. Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, que isso é importante pra mim. E se inscreva no canal pra você ter acesso aos vídeos em primeira mão. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo.